Fala galera, aqui quem fala é o Aline Catriz, mas hoje pra vocês a gente vai ver o preview do Sabo e do Ryuma. Vamos começar pelo Sabo, né? A Bandai anunciou ele e ele vem em vários acessórios, vocês estão vendo alguns aí. Eu gostei muito, porém eu vou criticar já a figura, assim como todo mundo falou. Por que esse visual, né? A gente sabe que esse é o visual atual do Sabo, né? Mas por que não o clássico visual dele, né? Com a roupa preta e azul. Eu não curti muito esse visual, não sei, a paleta de cores é meio estranha, né? Então, olha só, cara. Ele é bem legal, ele vem bem rechado de acessórios, como vocês estão vendo. E a gente vai ver algumas imagens pra ver as articulações e acessórios, mas de perto, né? Ele tá bem legal e ele vai seguir a tradição de todas as outras figuras de One Piece, que é o quê? Tem uma DLC do Luffy também, obviamente, como vocês podem ver. Olhando a figura mais de perto a gente pode ver que ele é bem alto, né? Olha, o visual dele tá bem legal, mas aí também tem uma crítica que é Por que, de novo, as capas em plástico? Pô, Bandai, a Bandai não tava evoluindo tanto, o Shanks vai sair com a capa em tecido E a capa desse Sabo de plástico aí foi aquele visual meio estranho, né? Olha só o rostinho do Sabo, cara, tá muito bonita essa figura. Eu gostei bastante. Com certeza vai ter gente pegando pra customizar, né? Pra pintar com as outras cores, né? Eu imagino que a roupa seja a mesma, só mude a cor. Aliás, essa roupa também lembrou da Marinha, né? Por causa do branco e azul. Bem legal, né? Ele vem com essa barra de ferro dele. Quem viu o flashback sabe, né? E tá muito bonito. Ele vem com as mãozinhas também lá, né? Cara, bem legal. Faltam uns efeitos, né? Vocês sabem do quê, não vou falar pra não dar spoiler. E o rostinho chorão do Luffy. Cara, adorei esse rostinho, né? Vamos falar de preços então, né? O Sabo ali revolucionário, como vocês podem ver. A gente tem o preço, 7.700. Isso dá mais ou menos 300 reais. Aí a gente bota aquelas taxinhas, as camaradas que a gente tem aqui, né? Vai dar uns 400, 500 reais, mais ou menos, tá? Mas ele poderia ser mais caro, né? Aí a gente tem aqui data de lançamento, que vai ser só em janeiro de 2025. Vamos perguntar. Peraí, LMK, tem mais algum lançamento? Sim. Olha só, a banda aí é muito divertida, né? Ela adora zoar com a nossa cara. E sim, ele vai sair junto com o Ace, que vai sair em janeiro. Então preparem o bolso se vocês quiserem pegar os dois. E o chute meu, não duvido da Bandai lançar outro Luffy nessa época. Qual LMK? Quem sabe o Luffy de Egghead, talvez. Já que eles estão lançando os personagens com o visual atual. Então, os três irmãos, né? Em janeiro. Pra ferrar com a gente, mas não duvido, né? E a pre-order vai abrir agora, né? 13 de setembro. Olha só. Cara, eu acho que por 300 reais tá valendo o precinho dele. Então, vamos ver o Ryuma. Pra quem não conhece o Ryuma, ele é o personagem de uma One-Shot do Oda. Que depois ele integrou junto com o One Piece, né? Antes ele não fazia parte, mas agora ele faz parte do One Piece, né? Ele aparece lá em Thriller Park. Só que aí que tá a questão, né? Esse Ryuma que foi anunciado, ele é o Ryuma humano, né? E a Bandai não anunciou ele como uma figura de One Piece. E sim da One-Shot do Oda, né? Que é Monsters. Então tem uma galera que não vai pegar ele. E tem um adendo, tá? Ele vai ser bem caro. Mas a gente vai falar sobre isso no final ali. Então tá, de acessórios ele tá bem legal. Vocês podem ver que ele vem com a katana do Zoro, né? Que depois ele vai dar pro Zoro, obviamente. Algumas críticas da figura que eu tenho. A primeira é... Como ele usa esse traje aí, né? Um kimono. Igual, por exemplo, do Tanjiro. E ele é todo cheio de recorte. Eu já vou atestar aqui, ó. Eu não preciso nem ter uma bola de cristal pra adivinhar. A articulação da perna dele vai ser horrorosa. Vai ser horrorosa, tá? Essas palavras que eu tô utilizando. Vai ser igual a do Zoro, que tu mal consegue levantar o joelho. Ali na imagem tá? Ah, mas aí que eu me lembro. No preview do Zoro, o Zoro também levantava o joelho na imagem, né? Promocional. Mas quando ele chega na nossa casa, ele não faz isso, né? Então ele é bem legalzinho. Porém, ele não vem com muitos acessórios. Como vocês podem ver, né? São legais, mas poucos. E eu acho legal a figura. Ele me cata. Tu vai pegar? Não. Principalmente por causa do preço e por causa do visual. Se eu fosse ter um Ryuma na coleção, com certeza ia ser a forma zumbi, né? Que aparece em Thriller Barker, que é muito mais bonito. Mas eu sei que quem é muito, muito fã do One Piece ou do Oda vai querer pegar, né? Agora vamos falar de preço. Vamos lá, então, né? Tem uma coisa muito interessante ali, ó, no cantinho da tela que vocês estão vendo. Tamashii Webshop. Resumindo, ele é exclusivo. Já aumenta o preço dele, né? Ó, 9.900 ienes. Quanto é que dá isso, LMK? 400 reais. É o mesmo preço que o Gear 5 foi lançado. Aí tu vai dizer, pô, mas o Gear 5 é mais de 400. Exatamente por causa da taxa. Então, a média dessa figura vai ser de 600 a 700, 800 reais, tá? É a média da figura, mais ou menos, né? Então, ó, setembro aí, ó, já vai abrir a Upper Order, né? E a gente tem lá pra março de 2025 o lançamento dele. Eu, pra mim, a Bandai se passou completamente nesse lançamento. Eu não sei quem que teve a ideia de primeiro. É um personagem que, convenhamos, pelo menos até agora, no One Piece tem pouca importância, tá? Ele, ah, ele é um antepassado do Zor. É ponto, é isso que ele tem, entendeu? Ele tem um parentesco com um dos personagens principais. É isso, ele mal aparece. E tá muito caro, não faz sentido. Se o Gear 5, que é o Luffy, é o protagonista, já é caro. Tu vai pagar o mesmo preço num personagem que mal aparece? Não entendi. E ele é exclusivo, né? Pra ficar mais caro ainda. Então, não sei. Vai ter gente que vai pegar? Vai. Os gringos, porque pra eles é barato. Agora, pra gente pagar 700 conto num personagem que pouco vem acessório. Pra mim, não é uma figura bonita. Mal vai ter articulação. Sinceramente, eu não vejo motivo nenhum pra alguém pegar. Agora, se sair o bootzinho, aí talvez a gente pegue. Comenta aí, vocês gostaram dos lançamentos? Gostaram do Hume? Gostaram do Sabo? Obviamente, eu gostei mesmo do Sabo. E vou tentar fazer uma força pra pegar ele. Porém, aquela coisa. Talvez eu não pegue o Sabo porque a gente conhece a Bandai. Daqui uns 3 meses, ou 4, sei lá, 1 ano, a Bandai vai lançar o Sabo com o visual clássico. E esse sim, eu tenho interesse de pegar, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Até o próximo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho